Hoje estou aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Estou visitando o Parque Industrial da Politorno Móveis. Vou mostrar um pouco para vocês o processo de fabricação de móveis. Começando aqui com o armazenamento das chapas, segue até o corte, onde então inicia o processo de fabricação. Para mim, esta visita é um momento inesquecível, mesmo porque, para quem me conhece, sabe que a Politorno Móveis, em minha opinião, do segmento popular, é a melhor marca que existe. Hoje, acompanhando comigo esta visita, vendo o cuidado que a empresa tem com a fabricação dos móveis, vocês vão entender um pouco mais por que eu falo tão bem da Politorno Móveis, empresa nacional que vende não só aqui, mas exporta para vários países. Ela tem vários troféus, qualidade em exportação, qualidade de vida no trabalho, responsabilidade social, mas quero destacar um troféu em especial, esta ampulheta, instrumento utilizado para marcar o tempo. Foi idealizada e fabricada por iniciativa dos colaboradores, como eles tratam seus funcionários. É em homenagem aos 30 anos da empresa. Então, vamos lá? Ao iniciar o processo de fabricação de um lote, o primeiro móvel fabricado vem para esta sessão. É uma sessão especial de montagem. Eles montam o móvel para verificar se está tudo perfeito. E só com a aprovação da área de montagem é que se dá prosseguimento à montagem de todo o lote. Isso demonstra a preocupação da empresa com a qualidade da produção. Ao sair do corte, as peças vêm para esta área onde são anexadas as suas respectivas ordens de serviço e separadas para cada máquina específica. Essa máquina é responsável pela colagem da fita de borda. Um detalhe interessante é a mesa elevatória, essencial para evitar danos à coluna do colaborador. Essa matéria-prima, que em alta temperatura é transformada em cola líquida, passa por esta máquina para dar acabamento às bordas. Nas peças arredondadas, a colagem da fita de borda é feita manualmente. Esta máquina é responsável pelos furos, onde serão encaixadas as cavilhas, os pinos e as dobradiças. Outro detalhe que achei interessante é o sistema de ventilação, que proporciona um ambiente mais agradável para os colaboradores. Também reparei no sistema de exaustão. Cada máquina é conectada a esses tubos, que sugam todo o pó de serra e resíduos de corte, e levam para a área externa, deixando o ambiente mais limpo e próprio para o trabalho. Fico feliz em ver que a empresa está investindo na expansão de seu estoque, com espaço ainda maior para armazenamento, estando sempre preparada para a pronta entrega. O sistema de embalagem é feito por uma linha de produção, onde cada colaborador é responsável por parte do produto a ser embalado. E assim se finaliza o processo de fabricação dos melhores móveis do Brasil. Então é isso aí pessoal, o Politono Móveis eu recomendo. Mais informações? Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefólios 3251 1031 ou 964 38 1761. Tchau! 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 Tchau!